Com esse trabalho aqui é 13? 14, aí o restante é 13. 22, porque é plus, aquele G1, né? Aquele 56, o pessoal fala, não é? Quanto estão os vestidos de liganete? 20, é tamanho único? Blusinhas de 12, vestidos de 30, visco lá, é que tem tamanho GG os vestidos. Ó, pra mostrar pra vocês aqui, ó. E a manguinha 3,4, gente, custa 15 reais. Então, 15 a manga 3,4 de liganete, 13 essa daqui, e 16 é a longa? Olá, pessoal ligado no canal, é o Fernando Carrião. Hoje tem tour, hein? Tour no All Bras, no piso superior, onde tem muito plus size, muita coisa bacana, liganete. Eu vou mostrar muita coisa bacana, eu tô circulando aqui e vou mostrar alguns desses fornecedores. Claro, aqueles que me permitirem mostrar. E daí, você vai conferindo e quando você vier pra cá, já sabe onde encontrar os produtos. Então, já merece aquela curtida, se inscreve no canal se não é inscrito. Se você não vende esse produto, o size ou o feminino, manda pra aquela pessoa que vende, hein? Eu vou mostrar muita coisa bacana. Vou começar mostrando aqui o Moda Ziave, que eu já conheço, né? O pessoal da Moda Ziave tem um tamanho grande, né? É o GG nas blusinhas, é tamanho único GG. Tem? Tem. Ah, você tem o G1, G2 também? Pode mostrar aqui, olha só, até o 50 aí? 56. 56. Quanto que tá uma dessa? 22. 22. E aí, você tem a partir de quantas blusinhas? Esse é daqui a mais, esse tá aqui. 13 no aplicado. 13. Com esse trabalho aqui é 13? Esse é 14. Esse é 14. É todo esse. Aí, restante é 13. Em cima é todo o plus. Em cima é todo o plus, então as de cima são quanto? 22 no atacado. 22, porque é plus, aquele G1, né? Aquele 56, que o pessoal fala, não é? E se for aquela blusinha de viscose, tipo aquela ali, que é mais fresquinha ali? 15. 15, que são essas aqui. Mas aí eu tô vendo que tem tamanho grande aqui também na viscose, né? É 15? É atacado 15. 15. Pra ser atacado, quantas peças são? Pelo menos 5 peças na loja, aparelho. 5 peças já é atacado. Eu vi aqui fora uns vestidos, hein? Vocês vão me ajudar aqui. Ah, olha só. Isso aqui é GG também, né? É só a blusa, né? De crepe. 30 reais. Mas, olha, tem todas essas cores aqui, a blusinha no crepe, tem no GG, hein? GG veste até um 46, 48. Esse aqui é um extra G que nós estamos vendo aqui. E ele, gente, é de viscose, né? Forrado? É forrado? Ah, tá. Viscolinho. Ele é forrado? Não é forrado, mas, olha, gente, é bem bacana. Preço dele? 38 no atacado, 40 varejo. 40 varejo, 38 atacado. E os preços seguem aqui fora a mesma coisa? 35 esses daqui, gente, ó. 35 esses daqui. 35 atacado, né? Se for no varejo, sai quanto? 40. Então, vou mostrar aqui o contato deles, hein, gente? Vocês entregam nos ônibus a partir de quantas peças? 20. 20. Correios estão fazendo? Não. Correios não. Mas, quiser ver mais fotos, ó, modas e ave no Insta. Tem Instagram. 951235102. É o box 1048. Pra você ficar fácil, pra você, ó. Aqui tem uma escada. Você subiu uma das escadas aqui e vem procurando. Sempre o box tem um número aqui, ó. 1048 é o número. Olha aí o Liganete, que o pessoal sempre me pede. São os vestidos do Liganete. As blusinhas, eles são Liganete também? Aquelas ali? Ah, aquela ali, viscolaicra. Quanto estão os vestidos de Liganete? 20. É tamanho único? Único. Certo. 20 reais o tamanho único. E ele tem diferença, por exemplo. Uma alça mais larga, mais fininha. Tem aquele ali que é tipo uma regatinha. São vários modelos diferentes. Tem um mais comportadinho aqui, olha só. Que é esse daqui, tipo ciganinha. Esses daqui também. O preço deles é? 20 reais. Tamanho único. Veste até um 42, 44. É isso? É isso. Vou mostrar então aqui para vocês o contato deles. Você entrega nos ônibus, né? A partir de quantas peças? 10 peças. Correios não faz, né? Correios não. Olha o contato na tela. Aqui está no Albras, box 1066, 119-665-49192. É você, né, Verônica? Muito obrigado, viu, Verônica? Você é muito simpática, viu? Deixa eu gravar aqui. Agradeço. Quando ligar, fala com ela, hein, gente? Manda mensagem no WhatsApp, hein? Blusinhas de 12, vestidos de 30. Visco lá. É tamanho GG, vestidos. Olha, para mostrar para vocês aqui, olha. 30. Esse aqui no atacado é 30. Para ser atacado, quantas peças aqui na loja? 3. 6. Para entregar nos ônibus, 30 peças? 30 para entregar e meia dúzia. 3, né? Você falou? 3. 3 aqui na loja. Então, vou mostrar aqui, olha. Correios você não faz, não, né? Correios não. Não, está aqui. Eu não estou vendo aqui o Instagram de vocês, hein? 11, 9, 6294-3117, box 1065. Então, são esses aqui. A blusinha que você me falou aqui é 12. Ah, essa é maior, né? Porque tem a manguinha ali, é 15. Essa daqui, 12, são aquelas... Tamanho único ali. E o vestido tem mais vestido, hein, gente? Vou mostrar mais, hein? Olha aí, ó. Esses são os vestidos que eu estava falando para vocês, olha só. Desse fornecedor aqui. Olha aí o Liganete, hein? Tem o Liganete, tem de 13, né? Que é essa daqui. E a manguinha 3, 4, gente, custa 15 reais. E quem quiser conversar com elas, eu vou deixar aqui o contato dela. Para você mandar a mensagem, para combinar com ela. Ou vem. Para vir aqui, gente, ó. Então, aqui, ó. Essa aqui é 13. E essa daqui, a manga 3, 4, é 15. Vou mostrar como é fácil encontrar aqui a Damares Confecções. Ali na frente, ó, é a churrascaria. Aí, quando você chegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Confecções Damares é na loja 1099. Viu que bacana? Vamos para o contato? Aqui está o telefone, gente, 11995363615. É a fabricação própria. Tá no box 1099. Confecções Damares. Muito bacana, hein? Olha aqui, esse fornecedor tem aquela Liganete que você gosta. Então, tem aqui vários preços, gente. A manga 3, 4 está pelo preço de 15 reais. A manga curta, 13. 13. Ah, errei o preço. Tá mais barato, hein? Então, 15 a manga 3, 4, Liganete. 13 essa daqui. E 16 é a longa? Vou mostrar a longa, vou mostrar lá. E essa daqui é a manga longa, gente. Olha aqui, muito bom, hein? Ó, essa aqui é a Nathalie Modas. Tem um Insta deles aqui, ó. Nathalie Underline Modas. E vai falar com o Carlos ou com 11969122278. É a loja, gente, 1105. É só procurar pertinho ali dos gaúchos aqui no piso superior da Suascaria. Tranquilo, né, gente? Pra entregar nos ônibus quantas peças? 20 peças. Correios não faz, né? Correios não. Só ônibus e van, hein, gente? Gente, olha lá os gaúchos ali, ó. Tá quase da hora de almoçar. E eu vou mostrar aqui, ó. 3 por 100, gente, ó. 3 por 100. Aquele tamanho grande, único, né? De 3 por 100. Deixa eu mostrar na imagem aberta pra vocês. Já, já eu chego mais perto, tá? Então, olha só. Esse daqui é 35 ou 3 por 100, tá bom? Então, vou mostrando aqui. Vou mostrar, falar já, já desse fornecedor aqui. Bom, olha só como é. Vocês estão vendo aqui nas imagens. Muito bem. E vou mostrar mais umas coisinhas pra vocês. Que eles têm blusinhas ali. Eles têm de 13 ali em cima. Certo? Tem de 13, sempre no atacado. Atacado de 5 peças. Tem de 15, que é... Olha só. É um liganete que tá aqui, né? Tá vendo aqui, ó. Varejo é 17, tá? Eles vendem varejo também. Então, gente. Vende varejo e vende atacado também. E tem aquelas ali, ó. Um 13. Vamos chegar ali perto? Vamos lá. Vem andando comigo. Assim eu já aproveito. Já vou mostrando bem devagarinho aqui. Ó. Essas aqui são de 13. Moço, tem uma ali que tem um short junto. Essa daqui? Daí quanto seria essa daqui? Deixa eu mostrar aqui. Essa que eu mostrei com shorts aqui, gente, ó. É 25. É um conjuntinho. É o short, a bermuda. E a blusinha. Vou mostrar esse contato pra vocês, então, hein? Simbora. Bom, tá aqui, ó. Rina Confecções. Rina Underline Confecções Underline. É um Insta. Tá no box 1117-1122. E o telefone é esse aqui, ó. 959-003789. Vou explicar. Eles não enviam por correios. pra entregar nos ônibus, no mínimo, 20 peças. Na loja, 5 peças. Já é atacado. E por aqui eu vou encerrando esse tour aqui. Espero que você tenha gostado. Eu andei, gente, ó. Esse corredorzinho aqui, ó. Que é bem em frente. Então, a maioria das lojas que eu fiz é aqui, nesse corredor. Tem uma escada aqui que você pode subir. E chegar aqui na parte de cima. E ali tá o Gaúcho do Brasil. Espero que você tenha gostado. Deixa aquela curtida. Se inscreve no canal, se não é inscrito. E breve tem mais tour aqui no piso superior do All Bras. Valeu? Tchau, gente.